Salve, minha linda salvadora! Salve, depois de dois dias de conchuva, agora um sol belíssimo, solaço! Eu sou contra! Eu tenho uma esculhamba solo, estão quebrando a minha cidade, estão assaltando e sumindo Isso me irrita, isso me irrita, Salvador, o que é isso? A terra em transe, aportei meu navio, no caos na barra, pesada na ribeira, estado de graça Na praça dos reis, da silva, não da selva, só o som me salva Eu quero, eu espero, preciso de algo novo, nos alto-falantes, milagres do povo A avenida sete, estrela do norte, bandeira é tão forte, sem medo da morte Eletricidade no meu coração, na rádio a canção, radioatividade As portas do carro, unei os caminhos Uruguai, pelourinho, barbalho, cravinho Os leões, os cães, no meu encalço Mas eu e os meus botões, não damos passo em falso O Abaeté, não é só, um alagô escura Eu ando de braços, vendados com a loucura A avenida sete, estrela do norte Bandeira é tão forte, sem medo da morte Eletricidade no meu coração, na rádio é uma canção, radioatividade Castelo branco, rio vermelho Narciso com medo, de olhar no próprio espelho A avenida sete, estrela do norte Bandeira é tão forte, sem medo da morte Eletricidade no meu coração, na rádio é uma canção, radioatividade A terra em transe, aportei meu navio Eletricidade no meu coração, radioatividade Iolt a senator Juliet Eletricidade no meu coração, radioatória Eletricidade no meu coração, radioatória Eletricidade no meu coração, radioatória Obrigado.